E aí, pessoal, tudo certo? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nessa videoaula, a gente vai entender com um exemplo muito fácil, simples, direto, como que a gente calcula o EVA, o Economic Value Added, o valor econômico criado, o valor econômico agregado, o valor econômico adicionado de uma empresa. A gente vai ver o cálculo do EVA pela ótica do lucro. Então, a gente vai pegar o lucro operacional líquido do Infogenda, o famoso Nopet, e descontar do Nopet o custo de oportunidade do capital daquela empresa. E a gente também vai ver o cálculo do EVA pela ótica da rentabilidade. Então, a gente vai pegar o retorno sobre o capital investido, o ROIC, deduzir o WACC, o EC, o custo de capital, o custo médio ponderado de capital de uma empresa, e sobre essa diferença, a gente vai multiplicar isso pelo capital investido da companhia para achar o nosso querido EVA. Uma ótima aula. Vamos lá? Bom, já sabemos calcular o custo de oportunidade, e agora a gente consegue calcular o nosso resultado econômico. Um nome chique, um nome marqueteiro em inglês é EVA Economic Value Added, que nada mais é que o nosso lucro econômico, é o resultado econômico de uma companhia. Então, de acordo com o que a gente já discutiu, a operação, o business de uma companhia, ele tem que ser suficientemente bom, ele tem que gerar resultado suficientemente grande para remunerar, para superar o custo de oportunidade do capital investido, dos investidores, tá certo? Então, é isso que o resultado econômico vai nos dizer. Ele vai nos dizer se o resultado da nossa operação, do nosso negócio, supera o capital investido. Se superar, nosso negócio gerou valor. Se não superar, nosso negócio destruiu o valor. E qual que é o lucro da nossa operação, hein? O lucro da nossa operação contábil é receita menos custos e despesas operacionais. Se a gente fizer isso, a gente vai chegar em qual métrica de lucro que vocês aprenderam? Lá na DRE, lá no PNL, como que a gente chama a diferença de receita menos custos e despesas operacionais. Que métrica de lucro é essa? É isso aí, Isabela. É o nosso lucro operacional. Em inglês, é o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Do lucro operacional, eu vou tirar o que a gente chama de imposto de renda operacional. Não é o imposto de renda que a companhia vai pagar. É o imposto de renda que ela encorreria caso a gente só tivesse no nosso resultado a parte operacional. Eu estou preocupado em ver se meu negócio, se a minha operação conseguiria gerar lucro líquido, resultado líquido, para remunerar o custo de capital. Então, aqui eu não vou colocar a parte financeira. Eu estou preocupado com o negócio, com o business, com a operação. Então, aqui eu vou fazer um imposto de renda, entre aspas, artificial, ajustado. Eu vou pegar o meu lucro operacional e vou multiplicar pela alíquota de imposto de renda para chegar no nosso imposto de renda operacional ou imposto de renda ajustado. Novamente, não é o que a empresa paga e incorre de imposto de renda. É o que ela encorreria sem o resultado financeiro, tá certo? Apenas considerando o próprio negócio, a sua operação. E esse resultado, a gente dá o nome de lucro operacional líquido. Seria o lucro líquido da minha operação. O nome chique em inglês é NOPET, Net Operating Profit After Taxes. A tradução literal é lucro operacional depois dos impostos. Então, se você pegar o EBIT e tirar, multiplicar por um menos a alíquota de imposto de renda, você vai chegar no nosso querido NOPET, um indicador muito importante para a gestão financeira. Qual seria o lucro líquido apenas do nosso negócio, apenas da nossa operação. Se não tiver claro ainda o que é o NOPET, pensa na nossa DRE, a demonstração do resultado de exercício. Ou no nosso P&L em inglês, Profit and Losses, mesma coisa. Então, nossa DRE, ela começa das receitas. Das receitas, eu desconto o custo do produto vendido, ou o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço prestado. Ou seja, todos aqueles gastos que estão envolvidos na produção de um determinado bem ou serviço. Também tem o que tirar as despesas operacionais, que é tudo aquilo que é gasto para administrar, para vender dentro de uma empresa. Passa a régua, a gente chega no EBIT, ou EBIT, que nada mais é que o lucro da operação, o lucro operacional. Dando sequência, a gente tiraria o resultado financeiro, ou incluiria o resultado financeiro, que aqui eu vou simplificar, vou chamar de juros, tiraria o imposto de renda e contribuição social. Passa a régua, chegamos no lucro líquido. Lucro líquido. Ótimo. Agora, estou preocupado aqui em apurar o resultado da operação, o resultado do negócio. A parte financeira, eu vou visualizar no custo de capital. O efeito do resultado das minhas decisões de financiamento, eu vou observar no custo de capital. Então, eu estou preocupado aqui com o resultado somente do negócio, somente da operação, somente da empresa. O que meu negócio, o que meus business, minha empresa consegue tirar de resultado. Então, aqui, da minha DRE, do meu PNL, eu vou eliminar a linha de resultado financeiro. E, novamente, a linha de resultado financeiro, o efeito dela, o efeito das decisões de financiamento da companhia, a gente captura na taxa, no custo de capital da companhia. Então, considerando apenas minha operação, qual que seria o imposto de renda que a empresa encorreria tirando o resultado financeiro? Seria o que a gente calculou aqui, né? Equivalente à líquota de imposto de renda multiplicado pelo EBIT, pelo lucro operacional. E qual seria o nosso lucro líquido, nesse caso? Justamente, o nosso NOPET. É o EBIT, lucro operacional descontado do imposto de renda. Então, pronto. Acho que agora ficou mais claro. O NOPET, o lucro operacional líquido, ou o lucro operacional depois de descontar o imposto de renda operacional, é equivalente ao lucro líquido da nossa operação, do nosso negócio. Agora, esse meu resultado operacional líquido, ou seja, a minha operação, o resultado que ela gera tem que ser superior ao custo de oportunidade da companhia. Então, até aqui, a gente está vendo a lógica contábil. Daqui a contabilidade diz para a gente, a contribuição aqui ao lucro contábil, para achar o lucro econômico, é justamente o custo de oportunidade de capital investido. Então, já vimos que capital investido é igual a dívida líquida, net debt mais equity. Isso aqui a gente vai chegar no capital investido, está certo? Se eu pegar o capital investido e multiplicar pelo custo de oportunidade de capital, pela média de quantos investidores, credores e acionistas sócios querem de retorno por ter investido no meu negócio, o mínimo que eles querem de rentabilidade, a gente vai chegar no valor desse capital investido. Se eu descontar um pelo outro, aí sim a gente chega no nosso querido resultado econômico, no nosso EVA, Economic Value Added. Então, a diferença do EVA e do resultado econômico por nosso resultado contábil é justamente a introdução aí na conta do custo de oportunidade do capital, do custo de capital. Tranquilo esse racional? Professor, uma dúvida. Claro. Nesse caso, para calcular o lucro operacional, entra a depreciação ou não? Entra? Entra a depreciação, sim. Ah, ok. Obrigada. Perfeito? Por que que entra a depreciação? Porque a sua firma tem que gerar resultado também para repor os ativos que estão se desgastando. Certo. Tá certo? Então, vamos aplicar esse conceito aqui. Fazer um exercício bem simples. Uma companhia, ela teve receita de R$ 120 milhões em um determinado ano, custos de R$ 50 milhões em um determinado ano, despesas de R$ 30 milhões nesse ano, alíquota que ela paga de imposto de renda, 34%, vamos supor que esteja no lucro real, custo de capital dela, a média que os investidores querem de retorno, 12% ao ano, é o mínimo que eles... Perdão. É o mínimo que eles querem de retorno para investir na sua empresa. A dívida líquida de caixa é R$ 50 milhões e o capital próprio, equity, R$ 100 milhões, tá? Onde que foi parar essa grana aqui que foi investida, esse capital investido? R$ 90 milhões foi para máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, etc., imobilizado. R$ 20 milhões foi para compra de marcas, softwares, etc., intangível ou ágil em outras empresas que seja. E R$ 40 milhões foi para capital de giro, sendo R$ 75 milhões no ativo, estoque, esconderceber, mas também capturando R$ 30 milhões espontaneamente com passivos operacionais, fornecedores, impostos, salários e encargo, tá? Então vamos calcular o resultado econômico desse negócio nesse determinado ano. Então vamos lá, vamos começar pelo resultado operacional. A empresa faturou R$ 120 milhões, menos custos e despesas operacionais, que totalizam aqui R$ 80 milhões. Qual que foi o resultado operacional desse negócio? R$ 120 milhões de receita, menos R$ 80 milhões de custos e despesas. Facinho, o EBIT, o lucro operacional, R$ 40 milhões de reais, tá certo? Tamo junto até aí? Lucro operacional, em inglês, EBIT, R$ 40 milhões de reais. Agora, qual que é o valor do imposto de renda operacional, hein? A empresa vai pagar uma alíquota de 34% sobre o resultado. Então 34% vezes R$ 40 milhões, essa continha aqui vai dar R$ 13,6 milhões de reais de imposto de renda operacional. Não é o imposto de renda que a empresa vai encorrer, mas é quanto que ela encorreria de imposto somente em cima do resultado operacional. Meu foco tá no negócio, no business. Então qual que é o resultado líquido da operação? Qual que é o NOPEP? R$ 40 milhões menos R$ 13,6 milhões, R$ 26,4 milhões de reais. Tudo bem a parte do NOPEP, que é o lucro líquido da operação? E qual que é o custo e oportunidade do capital investido, hein? Primeiro vamos ver qual que é o capital investido. A empresa capturou líquido de caixa, R$ 50 milhões com credores e R$ 100 milhões com sócios e acionistas. Então capital total investido pelos investidores, R$ 150 milhões de reais. Agora, quanto eles querem de retorno, no mínimo, para investir no seu negócio, para financiar no seu negócio? Eles vão exigir, no mínimo, 12% ao ano de retorno. Caso contrário, eles pegam esse dinheiro e vão fazer outras coisas da vida, certo? Então aqui nosso custo capital, 12% ao ano, um vezes o outro, vai dar um capital investido de R$ 18 milhões por ano. Qual que é o lucro econômico? Um menos o outro. O EVA, o resultado econômico do seu negócio, vai dar R$ 8,4 milhões. Esse negócio, essa empresa criou o valor, certo? Ela remunerou o capital investido e gerou um excedente de valor. Por isso que a gente dá o nome nessa métrica de EVA, Economic Value Added, ou valor econômico criado, adicionado, agregado. Quando ele é positivo, a gente está criando valor para o negócio. E o EVA, e o Economic Value Added, ele virou uma métrica de avaliação de desempenho organizacional muito importante para a gestão financeira de negócios, né? Gestão com base em valor. Esse termo, esse método EVA, Economic Value Added, ele é patenteado. Então é bem comum quando a gente olha ele na internet e vem a um errinha aqui de royalties, né? Esse método, na verdade, não se sabe bem a origem dele, mas alguns dizem que ele já era utilizado desde a década de 20, com a General Motors e tal. Mas ele foi bem popularizado a partir da década de 80, com dois consultores, o Joel Stern e o Bennett Stewart. E com a consultoria deles, né? Stern and Stewart. Popularizaram aí o uso dessa métrica, né? Dessa metodologia para avaliação de desempenho organizacional e novamente gestão com base em valor. Como que a gente pode melhorar o EVA de uma empresa, hein? Seria super positivo ela criar mais valor. Como que a gente poderia fazer um negócio e criar mais valor? Ou aumentando a receita ou diminuindo os custos e despesas. Perfeito! Uma forma da gente melhorar o EVA é trabalhando nessa parte aqui, ó. É melhorando a nossa lucratividade do negócio. É melhorando o nosso desempenho. É melhorando o nosso lucro, certo? É trabalhando para aumentar receitas e conter custos e despesas. Legal! Vou gerar retorno. Vou gerar lucratividade. Bacana! E a outra forma da gente melhorar o nosso resultado econômico é também trabalhando bem com o nosso capital investido, fazendo bons investimentos, investimentos produtivos com um grau de ociosidade bacana e também melhorando a nossa questão de financiamento para melhorar o risco, reduzir o risco do nosso negócio. Então, se eu quero melhorar, agregar valor para o negócio, eu tenho que trabalhar o desempenho dele, a performance dele, crescer receitas e conter custos e despesas e também reduzir o custo de oportunidade de capital. O custo de capital é somente custo de oportunidade. Trabalhando a questão dos financiamentos, trabalhando a questão do risco corporativo e também fazendo uma melhor gestão sobre o capital investido para que ele seja justamente mais produtivo. Então, se eu quero melhorar o nosso resultado econômico, eu tenho que aumentar nossas receitas, crescer, valorizar o nosso produto e serviço para que eu consiga cobrar mais, ter um preço maior. E, ao mesmo tempo, se possível, conter o crescimento dos gastos, certo? Melhorar a nossa negociação com fornecedores, ser mais eficiente, melhorar a produtividade, melhorar a gestão de gastos e despesas, melhor planejamento fiscal para, se possível, reduzir o IR, maior planejamento dessa parte tributária. E, do lado dos financiamentos, melhorar o uso do capital investido, melhor a alocação de capital, fazer investimentos que produzam mais e que tenham menor ociosidade, e também melhorar a questão do próprio custo de oportunidade do capital em percentual. Como que a gente faz isso? Buscando fontes mais baratas de financiamento, melhorando a qualidade do endividamento, melhorando a estrutura de capital. Então, são dois pilares para a gente melhorar o nosso resultado econômico para a gente agregar valor. Um é na performance do business, do negócio, performance e desempenho operacional, e a outra é na questão da alocação de capital e da decisão de estrutura de capital de financiamento da companhia, tá? Então, olha só, resumindo, como um economista vê a empresa? Via lucro econômico. Ele vai pegar receitas, receita total, a barrinha inteira aqui, e vai descontar tanto os custos e despesas contábeis como também o custo de oportunidade. O lucro econômico, ele vai ser sempre menor que o lucro contábil, porque, novamente, ele considera o custo de oportunidade na conta. Nós, contadores, administradores, não colocamos custo de oportunidade na conta, tá? Mas a gente tem que remunerar o capital investido. Então, cuidado! Uma diferença grande entre lucro econômico para lucro contábil. Enquanto um, a gente tem o custo de oportunidade aqui, no caso do lucro econômico, o lucro contábil na conta não considera o custo de oportunidade aí. E o nosso querido resultado econômico, o nosso EVA, eu também posso analisá-lo sobre a ótica da rentabilidade, do retorno. Então, ó, nossa formulinha que a gente já aprendeu, o resultado econômico, o economic value added, o resultado econômico agregado, adicionado, ele vai ser igual o NOPE, que é o resultado da operação líquido do imposto de renda, menos o custo de oportunidade do capital. Já vimos isso, acabamos de ver isso. Eu vou reescrever. O custo de oportunidade de capital, ele vai ser a multiplicação do capital investido pelo WACC, tá? Pelo WEC, pelo custo médio ponderado de capital. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o capital investido aqui e vou colocar ele em evidência. Como é que vai ficar a conta se eu colocar o capital investido em evidência? O resultado econômico, o EVA, ele vai ser igual o NOPEC, dividido pelo capital investido, menos o WACC, essa diferença multiplicada pelo capital investido, colocando em evidência esse figura. Agora, note que aqui a gente tem uma métrica de retorno. Retorno, a gente já discutiu, quem teve aula comigo, a gente já discutiu isso em algum momento da vida, retorno para qualquer coisa na nossa vida, seja na pessoa física, seja na jurídica, é uma relação entre ganho sobre investimento. O que você ganhou e o que você investiu para ter tido esse ganho? Note que NOPEC é uma medida de lucro, é ganho, e capital investido é investimento. Então, essa métrica aqui, NOPEC sobre capital investido, é uma métrica de retorno. E essa métrica de retorno, a gente chama de REIT, Return on Invested Capital, ou em português, retorno sobre capital investido. é quanto que a minha operação consegue gerar de lucro líquido da operação, vis-à-vis, tendo em vista o capital que foi investido nela. Então, meu EVA, eu posso analisar pela lógica da rentabilidade também. Quanto que a minha operação gera de retorno, menos o custo médio ponderado de capital, essa diferença, que é o EVA em percentual, eu multiplico pelo capital investido. Está claro? Então, o objetivo de um negócio para criar valor é gerar uma rentabilidade superior ao seu risco, ao que os investidores querem em média no mínimo de retorno. Se acontecer isso, a gente está criando o valor econômico. A rentabilidade de um negócio, de uma operação, ela é combinação de dois fatores. Um, margem, e outro, giro. Para você gerar retorno com as suas operações, você precisa ter margem e ou giro. Uma combinação dos dois. Estou multiplicando os dois. Ou seja, você precisa ter, ganhar dinheiro com as unidades que você vende, certo? Então, margem é quanto que você tem de lucro com as suas operações vis-à-vis quanto que você vende, quanto que sobra em função do que você vende. E giro é quanto que você vende vis-à-vis o capital que você tem investido, qual que é o giro dos ativos, tá? A tia da sétima série me ensinou que se eu estou multiplicando frações, se esse denominador é igual a esse numerador, eu consigo anular esse efeito. Então, combinação de margem e giro vai dar justamente o ROIC, que é no path sobre capital investido. Tudo bem? Então, para gerar rentabilidade, eu preciso ter margem e ou giro. Não é comum essas duas coisas caminharem juntas, né? Negócios que têm bastante margem, talvez tenham pouco giro, que os produtos talvez sejam mais caros, estejam em um posicionamento que não te permita ter um giro bem forte. Que tipo de negócio ganha rentabilidade e está na margem e não no giro? E aí? O que a gente vende sobra muito resultado? Artigo de luxo? Artigo de luxo, tipo o quê? Artigos de luxo, por exemplo, bolsas, carros de luxo, itens de alto luxo. Verdade, o ganho, a rentabilidade está na margem, né? Para cada unidade vendida sobra muito dinheiro. Agora, não vai vender tanto assim. Não tem problema ter giro baixo contanto que você tenha margem alta. E que tipo de negócio a gente ganha no giro? Pode ser, por exemplo, itens básicos, sem diferenciação, produtos sem diferenciação, que aí a margem não vai ser tão alta para cada unidade vendida, mas você vai vender bastante. Não tem problema você ter uma margem baixa contanto que você venda bastante daquilo, né? Giro é uma medida de velocidade de vendas, de volume de vendas. Então, de produtividade das suas vendas, na verdade. Então, não tem problema você ter margem baixa contanto que você tenha giro alto. O que tem problema é você ter um ROIC, uma rentabilidade sobre o capital investido baixo, tá? Tá claro que ROIC é uma combinação de margem e giro, beleza? E tem negócio que ganha nos dois, né? Que é o melhor dos mundos. Ele tem margem elevada e tem bastante giro. São produtos também com alguma diferenciação que tem marca e que tem grande amplitude, grande capilaridade, tá? Aí você vai ter uma margem elevada e também um giro alto. Mas, em geral, as coisas não caminham assim juntas, mas pode ser que você tenha produtos que tenham margem alta e giro alto. O importante é gerar rentabilidade do negócio que é uma combinação de margem e giro, tá? Dito isso, vamos calcular a margem da nossa empresa aqui que a gente já estava vendo. Então, qual que é o Nopet que a gente tinha calculado? Vamos colar, vamos ver qual que é o Nopet que a gente tinha calculado para ela. O Nopet que a gente já tinha calculado para essa empresa, 26,4 milhões. Então, o lucro líquido da operação que a gente calculou, 26,4. Se eu dividir pelo faturamento, a margem líquida operacional, a margem Nopet foi de 22% ao ano. E qual que é o giro? Quantas vezes ela vendeu do capital investido? Ela vendeu 120 milhões e o capital investido é de 150 pilas? Então, ela vendeu 0,8 vezes esse ativo. Se eu multiplicar margem por giro, a gente chega no ROIC. Vamos ver se é verdade? Vamos multiplicar margem por giro aqui e ver quanto que a gente chega. 22% vezes 0,8. Vamos ver qual que é o nosso ROIC, qual que é a nossa rentabilidade sobre o capital investido. 17,6. 22% vezes 0,8 vai dar 17,6%, que é exatamente igual o Nopet sobre o capital investido. Pronto. Aqui é a rentabilidade das minhas operações sobre o capital investido. Ótimo. Isso daqui é maior do que o custo de capital. Eu já sei que meu EVA vai ser positivo. Eu vou agregar valor. Porque o meu negócio está proporcionando 17,6% de rentabilidade, está remunerando o custo de capital dos investidores e está sobrando 5,6%. Fechou. 5,6%, que é essa diferença, 17,6 e 12, vezes 150 milhões de capital investido. a gente vai chegar nos mesmos 8,4% que a gente tinha chegado anteriormente. Então, duas formas de a gente calcular o EVA. Seja via rentabilidade e seja via calculando com valores monetários efetivamente. Tudo bem, pessoal? Então, novamente, se a gente quer melhorar nosso EVA e melhorar o resultado econômico de uma empresa, a gente tem que melhorar as margens da companhia, ter um desempenho melhor, melhores margens. Tem que melhorar o giro, ou seja, crescer receita em vista a nossa base de capital investido, melhorar o uso do capital investido e, da mesma forma, reduzir o risco. Trabalhar nas fontes de financiamento, trabalhar do lado do financiamento, do lado direito do balanço, uma melhor estrutura de capital, buscar reduzir o risco corporativo e buscar a fonte de recursos mais barata. Então, se uma empresa quer aumentar seu ROIC, sua rentabilidade, seu retorno, ela tem que vender bem, com boas margens e também tem que vender bastante, vender muito, ter um bom giro. Dito isso, sabendo que o WACC, sabendo que o ROIC é o mínimo que os investidores querem de retorno para remunerar o seu risco, o seu capital investido por ter aportado recursos na empresa, a empresa não deve investir em projetos que gerem menos retorno, que gerem um retorno inferior ao custo de capital ao WACC. Então, o retorno sobre o capital investido de uma empresa ou a TIR, a taxa interna de retorno para projetos tem que ser maior do que o custo de capital da empresa, do que o WACC, que é a rentabilidade mínima exigida pelos investidores. Até aqui, até esse limite, até essa marca, tudo que a empresa está gerando de retorno sobre o capital que ali tem investido, lembrando que o capital investido é a soma de dívida mais capital próprio, dívida mais equity. Então, até o limite do WACC, até o limite do custo de capital, tudo que a empresa gera de retorno sobre o seu capital investido, vai para remunerar os investidores. Esse excedente corresponde à criação de valor para a empresa. Então, do que ela gera de retorno, parte, óbvio, tem que remunerar os investidores, o capital investido, e a outra parte se transforma em criação de valor para o business, para o negócio. E aí, aquela questão, para a gente não ficar correndo risco de ter um retorno muito próximo a esse limite, a esse custo de capital, as empresas, é bem comum que elas até sejam um pouco conservadoras, elas até coloquem uma margem de segurança no OAC, no WACC, justamente para ter uma folguinha, para obrigar a empresa a gerar rentabilidade superior a esse custo de capital, para ter certeza que ela vai conseguir criar valor. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham entendido melhor como que a gente pode calcular, como que a gente pode estimar o EVA de uma empresa, o economic value added, o valor econômico criado, o valor econômico adicionado, o valor econômico agregado de uma companhia. A gente viu esse cálculo pelo método do lucro, NOPEF, menos custo de capital de uma empresa, e também pela ótica da rentabilidade. Rentabilidade sobre capital investido, ROIC, menos custo de capital, WACC, WEC, custo médio ponderado de capital, essa diferença multiplicado pelo capital investido. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E até a próxima! Tchau, tchau!